oi oi eu não tomei banho hoje tô parecendo você aí seu gato eu posso pegar seu gato eu não tô nem aí se ele não gosta de criança eu vou ficar com o gato pra mim você tem que me dar ele ele me arranhou isso é culpa sua você fez o seu gato demon me arranhar eu vou contar tudo pra sua mãe isso é culpa sua ai eu acho que eu vou ter que apontar meu braço mãe o gato dela me arranhou eu peguei raiva eu peguei tétano eu to passando mal mãe a culpa é dela você fez ele me arranhar você agitou ele a minha criança menininha é parente sua tá maluca querine isso aí é uma peste que a mãe me paga um trocado poli a ela ai mas se ela é linda minha cara e você é um cão de tão feia ai não mas como é que tu fala com a minha amiga hein ô anabelle vocês duas se combinam porque uma parece até o patomino com berrame e a outra parece até o picapá é uma garota que usou crack ô raica leva essa menina na igreja pelo amor de deus chefe vocês duas já falaram demais agora vai preparando a musculão que eu to com fome prof não como é que é eu não esqueci a história do soca fofo não tá eu não sei fazer musculão não quer aprende internet não foi feita só pra mudar a noite desse teu rabo seco não eitã oi tia 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 sim senhora 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 isso ai querendo você trabalha aqui? eu sou a milie mas eu não sou de chiquititos eu vim com a minha mãe Pega aquele brinquedo pra mim Pega aquele brinquedo pra mim Pega o brinquedo pra mim Se você não pegar Eu vou fazer força, eu vou morrer E vou parar de respirar Eu quero, mãe, me dá Me dá, me dá Eu quero, não vou levantar Não vou Pega pra mim Ai, mãe, mãe Ai, mãe, tudo bem, pequena? Estou conhecendo o delirado, pai O que é isso, meu Deus? Ela falou que está com muita saudade de tu, Karine E que muito tempo que não te via Que gosta muito de você, né, filha? Nem, nem nunca vai precisar Pega a minha pergunação, me dá a história Bota a tua mão agora Sendo o que está pedindo aqui, a tua filha Você é o meu senhor, vai quebrando agora, pai Vamos sempre estar Você está lá, foda-se, vai com Ela está perguntando se tu não quer ficar aí pra maratonar Peppa com ela Temporada nova, que está bozona Quer não? Oi, aqui é a Lulu, mas não da Pomerani E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de Monster High Tem a Cleo Picture Day Falta os braceletes dela, mas ela está bem completinha até, ó Eu tenho a Laguna Far Que ela é uma junção com a Gina Far Né, a Laguna Eu não sei arrumar estupete dela E ela está com o cabelo cortado E ela tem uns brilhos dourados, assim E ela tem um rabão aqui Espera Eu tenho a Gigi Eu acho que ela é a Picture Day E ela veio só ela Ela está incompleta Eu tenho a Rebecca Goosalive O coração dela é essas Ai, você mexe aqui, ó Olha Agora uma que eu acho feia É a Spectra Goosalive Eu tenho essa Esquelita Que eu acho ela linda, 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 linda É a Articles, eu acho Olha lá os itens A Rony Ela não está completa Está faltando algumas coisinhas E eu queria arrumar o cacho dela de volta Está vendo que os cachos dela estão caindo? A Rochelle básica Com as duas asas E a bolsa dela com o estojo de maquiagem Mas está ali em cima também Está bom, mãe Oi Eu sou a Millie Mas não disse que Titas Eu achei esse lugar que você escolheu Para fazer seu aniversário Muito feio, tá? Não tem uma decoração Não tem nada E o aniversário é seu Eu sei Idiota Parece uma criança Nossa O bolo de aniversário Deixa eu soprar a sua velha Mãe, ela não quer deixar Eu fico perto do bolo dela Boba, por que você não deixa? Eu apaguei sua vela E a cola que você vai fazer Vai ficar sem aniversário, sua feia Assim, a gente Olha lá, Soraya Olha lá, olha lá, gente Pesa a Deus Ô, Katiane Pega seus aniversários Em nome de Jesus Ela vai cair Alguém ajuda ela Filma, filma Manda no grupo da família Opa Segura ela, mulher Ela costou andar, né? Maria Clara andou com 15 dias de vida E quando a Maria Clara tinha um mês Ela aprendeu a preparar um risoto maravilhoso pra gente Vicar, não, mãe Vicar Um mês de vida Ah, pronto Oi Oi Qual o seu nome? É Raika De onde você fala, minha linda? Da minha casa Quantos anos você tem? Seis Mas por que tanta pergunta? Você vai me cadastrar no Bolsa Família? É isso? Você gosta de tartaruga? Não É um bicho lerdo, inútil, sem carisma, só sabe cagar E qual lado você escolhe? O esquerdo ou o direito? Tanto faz Eu não sei o que que é isso Pode ser direita Então é um, é dois, é três E foi Vai pro lado direito Direito, eu falei direito Animal burro, odioso, emprestável Vai pro lado direito, ferro Isso, tartaruguinha linda 3, 2, 1, 0 Direito Direito Que legal Vai logo pra roleta pra eu escolher meu prêmio Você quer ganhar o que, minha linda? Eu queria um iPhone Mas como vocês não tem recurso Pode ser mil reais Porque aí eu tô de entrada Tá bom então Vai ficar mil reais pra você Então é um, é dois, é três E dois Mil reais, mil reais E é computador, esse é show Computador, olha só Que coisa mais linda É verdade Olha só Ai que ódio Ai nada positivo Ah quem chegou Você nem falou oi pra tia Sandra Maria Ju Oi tia E aí lindeza Chegou adesivo novo? Hum, novo Tem esses daqui que chegaram essa semana Ó, Ben 10 Olha que lindo Só do Ben 10? Tem do Cocoricó também Esme, linguido Esse aqui de bandeira Tem da Moranguinho? Moranguinho tem esse Deixa eu ver se tem mais Deixa eu pegar meu óculos Peraí É Só esse Você não gostou não? Ah, esse eu já tenho ó Ah, já? Esse eu já tenho Tem em alto relevo? Tenho Esses daqui ó Que lindo Pergunta quanto é essa palhaçada Quantos que tá tia? Normal tá 3,50 Alto relevo tá 7 Você que escolhe filha Você prefere um de alto relevo Ou dois normais? Eu prefiro normal e alto relevo Não, é um ou outro né Maria Júlia? Alto relógio Vai pular na cama Para Maria Júlia Filma aqui Opa Que? Me dá um celular, amigo Sabia? Que eu sei dar dois mortais pra trás Assim, que eu sei dar três mortais Só tô louco pra fazer Porque a minha unha tá doendo Mas eu sei dar um pulão Quer ver? Faz então Quer? Deixa eu ver Um, dois, três e... Ai, ai Ai O que é que foi isso? Isso Nada não, mãe Não foi isso Nada Segura Segura O que é que aconteceu? Ai, meu Deus Vocês quebraram a cama Foi ele, mãe Não quebrou não Foi ele Quebrou Eu nem subi Só saiu um pedacinho aqui, ó Como não quebrou, Enzo? A cama tá dobrada no meio É só colar Mas mãe, a cama quebrou sozinha Foi do nada Ô, Kira Eu já não mandei você ir tomar banho? Vou ter que tacar o chinelo Nossa, mãe Você nem dialoga comigo Você nem conversa Você tem que aprender a dialogar mais Dialogar? Você nem sabe o que significa dialogar, Kira Vai tomar banho logo Você que não sabe o que é dialogar Gente, eu fui roubada na loja Olha aqui, o cara pagou metade do que tinha que pagar E eu nem vi Tia, a conta tá errada Como assim tá errada, minha filha? É porque você fez na ordem errada Você tinha que fazer primeiro Ah, é? O mais, depois o vezes, entendeu? Gente, peraí Gente, tá certo mesmo Ai, menina, obrigada Viu? Tia, você não foi roubada Você foi só burra Que isso? Ah, e alguém sabe que horas são? Só tem essa droga de relógio de ponteiro aqui São 6 e 8 Eu vou ligar pro conselho tutelar Eu só falei pra você parar de voar um pizza e ir dormir Isso é privação de liberdade Ai, menina, pelo amor de Deus Vai, anda logo Eu quero uma pizza médica e um peperolho Você tá pedindo pizza? Uma hora dessa? Eu vou ligar na minha casa Olha, a saudade eu tenho da minha época Que as crianças não sabiam mexer nessa tecnologia Não sabiam mexer no celular Ficar ligando pros outros Falar de conselho tutelar E tudo Você não sabe nem o que é televisão na sua época, né? Porque não deixa eu assistir Ai, menina Vem lanchar, Eitor Eu tô brincando Tem 3 horas que você tá brincando Dá uma pausa aí Eu não quero comer Eu tô sem fome Ai, meu Deus Ô, mãe Oi Faz um prato pra ele É o quê? Ele tá com fome também Eu lá vou fazer prato pra carrinha? Ele quer comer Nossa, o que é tarde Você viu? Eu põe as laranjas Você viu? Monique, ele vai acordar com a cara toda marcada Ah, tenta tirar dele pra você ver Explicar de novo Não tem como entrar com brinquedo no chuveiro Mas eu quero ir com ele E ele tem que tomar banho também Ficar limpo Vai ficar limpo, mas vai estragar Mãe, por favor Ô, e aí, vamos comer? Bora Kira, pra que isso? É só um chips Não Eu ouvi chips Droga, toma Mas fica quieto Se não Ih, vocês estão comendo chips e não avisa? Ai, era chips pra dois Pra dois Ô, Kira, não tem problema A gente divide Aí, viu só? Tua amiga não é ridiqueira que nem tu Quer saber? Não Eu comprei o chips Eu escondi o chips A gente vai comer, ó Ô, mãe Mãe, a Kira tá comendo chips no quarto Kira, eu já falei Sem chips no quarto Anda, vamos pra cozinha Foi você que não quis dividir Pô, Kira Foi mal Eu não sabia que era uma guerra de troia pra comer chips Relaxa Eu sempre tenho reserva Uau, você é profissional mesmo, hein? E esconder chips Não Ô, mãe A Kira tá escondendo chips Oi, aqui é a Luluma Nanda Palmeirana Sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas makes preferidas da sigla Eu tenho essas duas brumas Essa aqui tem cheiro de banana, gente É muito bom E essa tem cheiro de coco Tá quase acabando a minha, inclusive Pessoal, olha que lindo Esse demaquilante Opa Oh, você se acorde antes de usar Mas, gente Não é muito bom pra pele oleosa, viu, pessoal? Eu tenho esses dois primes Esse aqui deixa a pele igual uma cola Então a maquiagem dura muito mais Já esse aqui já deixa a pele mais hidratada, vivaz Bom, de paleta de sombras Essas aqui são minhas preferidas Dos justinhos calinhosos Que é bem de criança, tá, pessoal? Esse aqui de peixinho Tem um glitter maravilhoso Essa é a tie-dye, gente É tie-dye Eu amo Esse aqui de moranguete Os meus iluminadores preferidos Da Noivo Cadáver, tá? Olha só que lindo E esse aqui que é o meu preferido de todos Gente, isso aqui brilha muito Olha Matheus O que? Qual é o seu animal favorito? Ué, as tartarugas Porque as tartarugas ninjas são demais Hã? Olha, o Leonardo Ele acaba com os inimigos dele Com a katana dele Sério? Ai, que legal Eu adoro as katanas A máscara Todos os detalhes são muito legais Nossa Que legal Que susto E eu também Tenho uma katana Meus acessórios Os itens são o lançamento Do novo filme Tartarugas Ninjas O Caos Mutante Eu amei E agora, Cacá Eu quero saber Se você é minha inimiga Eu não Ah Bom, já que você não é Sabia que se você usar o cupom IHARA20 No site da Cine Brinquedos Você ganha 20% de desconto? Oba! Oh Quem é você, menina? Eu sou a Ana Clara Eu mudei pra cá Ah Você mudou pra casa nova? É Entendi E você veio da onde? Olha Eu morava lá no sítio Ah, tá Então Eu tô vendo que você tá querendo brincar Aqui no nosso parquinho E sabe Eu lamento Mas já tá muito cheio aqui Não vai dar pra você brincar Ah, mas não tem ninguém No parquinho Eu tô vazio Não Não, não Que isso? Não pode chegar aqui E brincar com qualquer brinquedo O parquinho é nosso Mas o parquinho é público É pra todo mundo Ah, menina Você tá abusada, né? Vou te catar pelo cabelo Vou te arrastar pelo chão inteiro Pra você entender o que eu tô falando Ei O que que tá acontecendo aqui, hein? Você de novo? Não, tia Cláudia Eu tava só explicando Eu não quero nem saber Vou falar pra sua mãe Eu tava só explicando Pra menina nova Não, não, não Eu ouvi tudo Meu bubu tá coxando Oi, amíli Mas antes de titas A minha mãe Fazer o que eu vim falar com você Porque a minha mãe A sua mãe Tô conversando coisas sérias O que que você tá fazendo, ó? Isso é sua lição de casa? Ai Não precisa puxar, não Quedo Eu já tava vendo Pode nem olhar mais Não pode fazer nada Chaco, chaco, chaco Deixa eu ver O que que você tá fazendo E eu te ajudar Com sua lição de casa? Não quero brincar De ficar quieta Deixa eu ver Eu sei isso aqui Mais que você Eu sei Essa matéria Sua Que sim Verdade Não vou deixar Então você não vai fazer nada Ó o que eu faço Com sua atividade, ó Ó o que eu faço Com sua atividade Se você se esforçou Eu tô nem aí Oi Eu sou a Amíli Mas não de chiquititas É, eu sou uma menininha Bem bonitinha mesmo Eu sei, tá? É, é rojo Meus cílios Eu posso mexer As suas coisas Posso mexer No seu celular Você gosta De um swift? Eu não Tô brincando Eu posso ver isso? Eu posso ver isso? Deixa eu ver Eu só tô vendo Esse tem Não, tá? Claro que não é perfume Isso aqui é perfume Isso aqui é um balme Não é perfume Não é perfume não Sua besta Burra Idiota Se você Se você chamar Minha mãe Eu vou meter o pé Nisso tudo Eu vou quebrar tudo Chama minha mãe O que você O que você tá fazendo aqui? Você não tava na aula É, eu tô mexendo Nas suas coisas A sua mãe Diz que eu podia usar Todas as suas maquiagens Pra eu fazer a minha maquiagem Reclama com a sua mãe Filha Ela deixou Você vai falar Na minha cabeça Eu vou usar O quanto eu quiser Você tem batom? Eu quero usar Seus batons Caiu aqui Pega aí Seu negócio Eu não vou pegar Não Vai continuar no chão Eu despedicei Foi mal Acho que eu estraguei Seu gloss Agora você pode Me dar ele Já que eu estraguei Você pode contar Pra minha mãe Enquanto você quiser Sua mãe deixou eu mexer mesmo Eu vou falar Que foi um acidente Mas nem foi É, eu fiz de propósito sim Fiz mesmo Hum Boba Ai não Eu mereço Tinha que ter uma criança Tentada com um tablet na mão Ai que dor de cabeça Nem no hospital Não tenho paz Ô fia Bate um pouquinho O som do tablet Tipo a mãe Não Não vou abaixar não Tá bom Tá bom Que mãe de songa monga é essa É só bater Bate Por que que não bate A mãe vai lá no banheiro Tá Não quero saber Ei pirralhinho Será que você poderia Abaixar o volume um pouquinho Não Não vou abaixar Você não me manda Você não é minha mãe Ah ei Então me dá aqui esse tablet Ah ah Devolve meu tablet Não vou dar Devolve meu tablet Devolve meu tablet Fala aqui o tablet Praga Ai que inferno Não tenho paz Deu minuto Tem alguma coisa de diferente Na professora hoje Então vamos lá turma Prezendo atenção aqui Turma Hoje a professora Tá meio cansadinha Tá Vou ficar sentadinha Tá bom turma Professora Você tá grávida? Sim Nossa parabéns Que legal professora É menino ou menina Parabéns Se ela tá grávida Só significa uma coisa Essa safada Ficou pelada Eu não vou parar mãe Eu quero ficar assim Ai Eu não quero Que que você tá olhando Meu nome é Milie Mas eu de chiquitita Mãe Eu não quero ficar aqui Eu não quero comer A comida dela É feia É ruim Ah Eu não quero Eu não quero Eu sou comida boba Tá Eu não quero Tira de perto de mim Não Eu não vou parar De gritar mãe Eu vou contar tudo Pro papai Se você me botar Fofoqueira Fofoqueira Sua comida é nojeta Não Eu não vou parar De pirrar Eu não Ai Eu vou te rir Ai Meu cabelo Oi Você lembra de mim? É a Lulu Mas não da Pomerânia É Nossa Seu aniversário Ficou tão bonito Eu te trouxe um presente Você quer ver o que ele faz? Oi Eu sou a Lulu Oi Eu sou a Lulu Mas não da Pomerânia É Eu trouxe pra você Porque eu tenho um E eu achei que talvez Você fosse gostar Toma É Você Você vai brincar comigo? Ah Deixa eu brincar com você E com seus amigos Você tem tantos amigos Eu não tenho nenhum amigo Por favor Deixa eu brincar com vocês E a gente pode brincar De boneca Eu trouxe a minha boneca Minha Mosterraia Você quer? Eu deixo você ficar com ela Se você deixar eu brincar com você E com seus amigos Ai mãe Para Eu não quero Eu quero brincar Oi Muito obrigada Por ter vindo No meu aniversário Tá Você trouxe presente Para mim? É isso? Me dá Você me deu um quarto? Que brilha É isso? Presente? Ai eu adorei Sabe Ah Tem mais alguma coisa aí Para mim? Tipo Você só trouxe isso Para mim? Ai eu não estou Mãe Tá bom Eu achei legal Tá Só que tipo assim Eu queria outra coisa Sem contar Que eu pedi Para a paleta De cores Dos meus presentes Ser cor de rosa E tipo Eu não sei se você tem Endotonismo Mas isso não é rosa Mas obrigada Eu adorei Olha a câmera ali Mãe Tem uma câmera ali Ó Oi Eu sou a Milly Mas não de chiquititas Não Eu não estou bem Eu não sou uma menininha linda Eu não sou assim Eu sou perfeita É É a minha blusa É É que eu fiquei com inveja Da Lulu E copiei Esse é o seu carrinho? Onde você achou isso? Em qual corredor? Um produto Pepe Me dá Não Não vou devolver Me dá Eu quero Pegar outro Para você Oi É a Lulu Me dá Onde é a Pomeana? Ai eu fiquei sem celular Amiga Bom A sua mãe me passou O seu número Para minha mãe Que passou para mim Porque aquele dia Nós ficamos muito amigas É Você tem Tagan Ou TikTok Que eu posso seguir você? Bom Eu faço vários vídeos De rotina Você gosta? Ah Então a gente pode Marcar algum dia De eu ir na sua casa E você deixar Usar seus produtos Preps O que você acha Hein? Ah Eu acho muito legal Vamos marcar então Que dia eu posso ir? Hum Pode ser tipo Todos os dias da semana Tá Então Cinco horas Eu vou Não Não dá tarde Da manhã Para a gente ter muito tempo Juntas Como melhores amigas É Eu ainda não tenho Muitos amigos Mas não tem problema A gente vai fazer isso juntas Né? Não mãe Eu que vou entregar Oi Meu nome é Milly É Eu sou filha da amiga Da sua mãe Eu não gosto muito De roxo Se você quer saber Minha opinião Meu aniversário Foi todo rosa Da Barbie É Eu te trouxe Essa garrafa De água Porque você Tá com a pele Tão ressecada Eu acho que você Precisa beber água Tá na hora Do parabéns Deixa eu ficar Na mesa do bolo Eu quero ficar Na mesa do bolo Não Mãe Mãe Deixa eu ficar Na mesa do bolo Eu quero soprar Sua vela Mãe Não Mãe Eu não vou Eu vou ficar aqui Eu vou soprar Sua vela Por que você É tão egoísta Eu sou uma criança Não Me solta Me solta Você lembra De mim Do seu aniversário A sua mãe Diz que eu podia Entrar aqui Então eu vou entrar Seu quarto É estranho E bagunçado Você não tem Empregada Pra arrumar Eu tenho Posso sentar Na sua cadeira Tem uma muito Mais bonita Na minha casa Não é essa De pobre sua Eu vou sentar Onde eu quiser Você quer brincar Comigo Eu quero brincar Então eu vou Mecer nas suas coisas Quebrou Não fui eu Mãe Foi ela Foi ela Que quebrou Por que você Tá falando Que fui eu Você é mentirosa 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 Ai moça Jesus Outra criança Ei menininha Qual o seu nome Eu sou a Luzuma Estrada Parmelhânia E eu queria muito Entrar na classe De balé Plástico Pra não fazer O que E você sabe Você sabe Alguma coisa Assim de balé Eu sei Algumas Coisinhas De balé Ai que bonitinha Veio outra criança Aqui mas ela Era meu Malvado Sério Chegou uma menininha Malcriada Aqui Quem é Acho que Uma menina Míri Mas não De chiquititas É isso mesmo Você tá Bem moça Vocês vão ficar Na mesma turma Ai Ela é meu Míri Ah mas isso é legal E você vai se divertir Você pode pegar Todas as peças Protagonistas E ela não Eu não tiver Falando com uma criança Mas eu tô muito feliz Que eu vou fazer balé Aqui Filha antes da gente Entrar Deixa eu te explicar A comida da sua tia Não é muito gostosa Tá A tia cozinha meio mal Mas a gente sempre fala Pra ela que tá gostoso E não chatear ela Tá bom Não fala que a comida É ruim Entendeu Eu tô doida pra ir Na pete Cure Manicure Pra eu enxar Nas craques Ela tem uma manicure Ótima Oi Eu não achei Que a tia cozinha Tão mal Igual você falou não Eu até gostei Dá pra comer Eu não achei tão ruim Igual você acha É o que que a sua mãe Falou não Não fala isso Eu falei bem Vocês não gostam Da minha comida É brincadeirinha dela Tá tia Dulce Ela tá mentindo Ela acha que é um cozinho Não Ah mas tá Você falou que não pode mentir Eu quero fazer cocô E eu tô segurando O teu aparelho excretor Por um acaso Que isso É tua bunda Garota Por que você não fala Lago Latroxa Ih Pra quem tá querendo cagar Eu acho que tu tá Enrolando demais Tu não acha não Garota Tu tá viva Eu tô Acho que foi um mochilão Que nojo que era Acabei Vem me limpar Ah você só pode estar maluca Né garota Tu fez cocô E depois comeu Né Peraí Tu viu até que cagada É isso mesmo Não Eu desenrosquei Meu aparelho excretor E deixei ele lá No vaso Descansando Mano que fedor Do quereme Que isso Cara Você tá me constrangendo E vambora Me limpa logo Sua égua Mas nem morta Por mim você se afunda Na merda Que eu não tô nem aí Ah é E se eu E se nada Não vem com essa de ameaça não Porque isso aí já tá batido Tem que inovar Me devolve meu iPhone Gente alguém tem um lápis Pra me emprestar Tô sério Julia você tem uma caneta? Tenho não Você tá copiando como? Eu não tô copiando Ah não tá passando matéria Eu tô sem caderno Eu acredito Professora posso sentar com a Maria? Por quê? É que eu não trouxe meu livro Por quê que você não trouxe seu livro? Ah que tá acabando já né Falei ah pra quê Pesa a mochila né Ih cadê minha mochila? Você tá com estojo? Nossa eu tô Dessa matéria aí inclusive Quê? Tô com nojo dessa matéria Não Estojo Estojo Ah estojo não Professora eu não entendi Kira isso aqui é revisão de janeiro Não então Mas desde janeiro eu não entendi Isso aí vai cair na prova? Que prova? Já foram todas Não recuperação Mas já foi a recuperação também Não a recuperação da recuperação que eu peguei Ah essa daí também já foi já Ah rapaz então ferro Resolvi semana que vem Não O Martinho faz É o quinto ano que ele comemora o Natal da escola Ô filha Que que foi? Tá fazendo o que aí hein? Vovô Ô filha Vem cá mamãe Vem Vovô agora Tá morando lá no céu com o papai de céu Entendeu? Virou uma estrela Mentira Virou nada Ele tá bem ali na porta parado Que palhaçada é essa garota? Para com isso Ele tá bem ali com uma blusa azul e uma calça feia de velho Sangue de Jesus tepondesse A roupa que o pai foi enterrado Meu Deus Vamos isola Vai quebrando o pai Pelo amor de Deus E ele bem disse mãe Que a casa de Iguaba não é sua É de Tia Isolete Peraí Como é que é? Onde é que ele tá? Fala pra mim Ali na porta da cozinha Vem cá eu quero saber quem foi que ele botou a bunda cagada Trocou a fralda do senhor até você morrer Fala pra mim Era Isolete? Não era porque ela só aparecia na tua casa No dia que o senhor recebia aposentadoria Tô mentindo Sai da minha casa agora Mete o pé Eu não quero você aqui nem pra visita no Natal Pode ir Tchau vovó Boa volta pro inferno Mãe Sabia o que eu aprendi a fazer? Eu Eu aprendi O que filha? Um monte de coisa no balé hoje É mesmo? Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver Tô olhando É porque eu tenho que configurar Mãe você nem tá olhando a fazer Eu tô olhando Eu tô olhando Vai, vai Eu tô olhando Ó Vou fazer, tá? Tá bom Pode ir? Pode ir, vai Ó É Ah tá Não, não Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ó Nossa Que linda Eu aprendi hoje Parabéns Você sabe fazer isso? Não sei fazer isso, filha Eu sei Eu aprendi hoje Parabéns, viu? Valé Juliano, vê aí na calculadora Quanto é que é 52 menos 33? É 19 Nossa, Kira Você é muito inteligente, hein? Tia, essa conta é muito fácil Que isso, tia? Ai, eu tô escrevendo meus votos, Kira Você quer ler? Eu quero Ó, talvez você não entenda algumas palavras Porque você ainda é muito nova Tia, a sensação é com S e C, C, D Pô, Kira, que história é essa Que você fez as crianças chorar na escola hoje? Não é, mãe É porque eles falaram assim Quem chegar por último é a mulher do padre Aí todo mundo começou a correr Eu falei assim Gente Mas padre não tem nem esposa Quê? Aí todo mundo ficou confuso Eu também não entendi Por que mulher do padre? Ai, meu Deus Ô, Glau, vem aqui, ó Tua filha vai virar maconheira e cursar filosofia Não, mulher Pode falar Ela não entende nada, não Se eu fosse você Eu terminava com aquele homem Ô, Fia, você quer ajuda com a tarefa? Não, tia Desculpa Você vai demorar muito pra fazer Eu faço mais rápido Tarefa do terceiro ano, Kira Lógico que eu faço mais rápido que você Você quer 32 dividido por 12 Dividido? Nossa, mas difícil, né? Eu vou reclamar na escola Isso ainda não é pro teu nível, não O que? Vem ver o vovô O vovô Olha o vovô Olha o vovô Olha o olhão dele O vovô Trinta colinhões pra cima O vovô causou eu Aqui, ó Ele tá bravo Ele falou que eu sou o netinho Que ele não gosta É o netinho menos favorito Eu tô fazendo um tratamento com o Joanete Aí Opa Passou, passou, passou Não, não faz contato visual Não quer ir Eu não sei se ela vai chorar Se não vai Tá tudo bem aí? Machucou? Ela tá chorando no mudo Não sai sono Oh meu Deus Pensa Vem Não, só assustou Só assustou Foi só assustou Ih, passou já E foi quando eu caí do terraço Aí aqui o escorpião me picou, ó Eu nem chorei Nem chorei E teve um dia que caiu uma telha Bem na minha cabeça Assim Pum E aí afundou a minha cabeça Passa a mão Posso passar Vamos brincar de um negócio? De quê? A gente fecha o olho e dorme Ah não São três da manhã, Miguel Eu mordi meu amigo Quebrei a parede Joguei papel no teto Tia, brinca comigo Ah, eu brinquei com você por quatro horas seguidas A tia quer descansar Ah não, tia, por favor Pois é, hoje ele teve natação, judô, aula de música e futebol Eu achei que ele já estaria cansado essa hora Ela largou a mão de 18 milhões E você viu que ela só tinha 2% da empresa Você tá falando da Larissa Manoel? Ah lá, tamo Você gosta dos filminhos dela? 18 milhões O quê? Se isso fosse só 2% do que ela tinha na empresa Significaria que ela teria 900 milhões de reais Mas não tem como, porque é muito dinheiro Gente, ô Kira, peraí, vem cá Como é que você sabe isso? Eu aprendi no YouTube Ai, sei lá Até agora eu não entendi o que aconteceu naquele submarino Implodiu O que que é, Kira? Ele implodiu Na verdade a pressão externa era muito maior que a interna Então aí eles deram assim, ó Mas tudo bem, porque eles nem sentiram nada Foi muito rápido, não dava pra sentir a pressão Você tem certeza que essa menina tem 9 anos? Ô Juliana, quanto é 10% de 582? 58.2 Não faz sentido o alienígena chegar aqui E a nave dele cair Ele viaja na velocidade da luz Por que que ele ia cair aqui? Provavelmente pode ser uma civilização inteligente Que fez uma inteligência artificial Pra uma missão suicida Então chega aqui um robô Explora a terra E cai Aí o governo vai, recolhe E esconde essa informação Cara, é sério O que que você coloca no achocolatado dela? Com licença, Ladybug, começou Ô mãe, eu tô processando o Papai Noel Como assim, filha, processando? É porque eu pedi um carrinho E ele me deu uma calça Mas aí, filha Gente, esse presente parece até que foi O ideia de você e do pai Que dá calça Às vezes ele sabia que você tava presando de calça Então, eu gostei Mas eu não sei o preço Quanto é que é 12 vezes 6? Vê na calculadora 72 Olha, gente O Papai Noel chegou Por que que o Papai Noel Até a voz do Tio João? Mãe, eu quero brincar com eles Mas eles não tão deixando Filho, eles são mais velhos Eles tão jogando um jogo de tabuleiro Você sabe jogar War? Eu ganhei deles 3 vezes É por isso que eles não tão deixando Mãe, eu quero brincar com eles